Oi pessoal, sou o Miguel Chaim, mais um vídeo para o Diário do Culturismo, começando em alto nível. Aqui, olha só, musculação, faixa preta, o PIP postou essa foto do Ramon. Ontem à noite, muita gente marcou, cara, muita gente ficou impressionado com os dorsais do Ramon. Eles têm focado muito nas costas dele, porque é um ponto que ele precisa melhorar realmente para melhorar a Olímpia. E parece que a gente está vendo aí, ou começando pelo menos, a ver uma evolução em detalhamento, em aspecto sólido, em densidade, em espessura, está evoluindo. O Ramon já vinha evoluindo as costas dele aí no último ano, tinha feito uma bela de uma evolução. E agora com o Felipe pegando no pé dele, firme, sempre focando, a gente vai ver um outro salto de evolução daqui a alguns meses. Dá para ver alguma coisinha já. Já são costas, que a gente não pode falar assim, poxa, é um ponto fraco, já não tem mais como falar isso aí, cara. Quem fala isso aí está de mal vontade. Vamos continuar acompanhando então também o Ramon, pois faltam 18, 17 dias para o show aí, para o Expo Super Show, que vai ser de arrebentar. O Nick Walker postou uma fotinho ontem, o pessoal sempre marca, gosta de ver o Nick Walker, né? Olha aqui, peito e braços aqui hoje, o Pump foi de verdade. Está o bração dele gigante, né? Quase estourando aqui realmente a pele. Eu fico sempre muito impressionado com o Nick Walker. Eu vejo ele, eu falo, cara, não é possível esse cara gigante desse jeito. E a gente continua também acompanhando o Nick Walker. Tem aquele papo todo, agora também está saindo aí uns rumores nos Estados Unidos, de que ele está crescendo rápido demais, de que ele pode estar indo para o caminho sem volta. Mas a gente continua acompanhando aí o Nick Walker e eu quero a opinião de vocês em relação a isso. Está crescendo rápido demais? É perigoso? Pode acabar mal isso aí? Conta aí para mim nos comentários. Está precisando de Whey nesse momento? O seu destino certo é o site da GrowthGesplementos.com.br. Hoje, infelizmente, estamos sem o Whey concentrado no site, mas tem o Whey isolado de excelente qualidade. Embalagem de 1kg e valor fenomenal, super competitivo mesmo quando comparado com o Whey 3W disponíveis no mercado. Corre lá então, está na descrição o link. Não se esqueça, usa o meu cupom, cupom CHAINSE, ajuda muita gente e apoia quem apoia o canal, pessoal. Valeu! Olha só isso aqui, cara. Esse menino aqui é o Anthony Mantello, o novo pupilo e protegido do Chris Bumster. Ele tem apenas 19 anos e já tem esse físico aí muito bonito, muito legal e será patrocinado pela Ronald Trish, a empresa aí que o Chris Bumster é um dos sócios, ele e o Matt Jensen. O Mantello já havia aparecido no canal do Bumster em alguns vídeos aí, algumas vezes, e o Bumster considera esse menino um prodígio e vê muito potencial nele. Ele já vinha competindo em alguns shows, a gente vê aqui, olha, ele competiu na Men's Physique em julho, tem um físico legal, bela linha de cintura e tal, bem cortadinho, precisa de muito volume ainda. Óbvio que ele já conhecia o Bumster aqui, já eram amigos, já devia ter algum papo, algum interesse, e logo em seguida os caras já orientaram para que ele fosse para Classic Physique e os quadríceps também não ficam atrás. É um físico interessante, é um shape bonito, tem linhas boas no palco, mas será que é tudo isso? Será que dá para chamar de prodígio? Eu, na minha opinião, acho que vai se tornar um excelente atleta, ainda mais tendo ali a orientação do Bumster, tendo junto ali o Matt Jensen e tal, vai ter suporte, vai ter apoio, isso ajuda pra caramba. Tem ali as linhas, mas agora, dizer que é um prodígio, eu esperaria um pouco mais para ver. Vamos aguardar mais uns meses aí, ou mais um ano, para ver como que ele vai se desenvolver. Sei lá, potencial pelo menos ele tem para ser um cara muito bom. E você, o que você acha do Mantelo? Conta aí para mim nos comentários, e conta aí para mim se você gostaria de ser o pupilo do Chris Bumster. Só queria falar para vocês aí que foi confirmado realmente, infelizmente, o falecimento do Vic Richards. Foi uma semana aí, nossa, complicada, chata, né? E está todo mundo muito triste ainda com o falecimento de um outro cara, de um outro grande ícone, o Sean Roden, cara. Ele era um cara muito querido e muitas teorias vêm se desenvolvendo nos últimos dias aí sobre a morte do Sean Roden. Tem a versão oficial, que foi ataque cardíaco, que possivelmente é a verdade. Tem a versão extra-oficial, suicídio. Mas essa versão, ela já, tipo, ela vem perdendo um pouco aí de força ao longo dos dias. Mas muita gente no círculo do Bodybuilding ainda vem dizendo que quem o matou, quem matou o Sean Roden, o culpado por tudo isso, foi o fato da Pro League não permitir que ele pudesse competir. O Sean Ray deu uma entrevista para o Dave Palumbo, tentando meio que rebater essa informação aí. O Sean Ray meio que um porta-voz da Pro League, né? Pegou meio mal essa entrevista aí. E o Sean Ray, como de costume, foi bem ácido nos comentários que ele fez. Ele disse que muitos atletas não cuidam da saúde, não fazem exame e que esse teria sido o caso do Sean Roden. A galera ali mais própria do Sean Roden, nossa, pegou muito ar com isso. Tem cara até ameaçando de bater no Sean Ray, cara, caso encontre ele. O Sean Ray também insinua que o fato do Roden ter um passado de alcoolismo pode ter influenciado. Também insinua que Roden tinha problemas com drogas recreativas e medicamentos. Isso aí pode até talvez ser um fato, o lance dos medicamentos, talvez. Tem relatos aí que ele tinha episódios de depressão profunda, que tu vai tomar remédio e tal, esse tipo de coisa. Mas um fato que me chamou muito a atenção foi o momento que o Palumbo diz ali que o julgamento de Roden seria daqui pouco tempo, cara. Dentro de um mês ou dois no máximo. E que isso estaria gerando grande ansiedade e preocupação no Sean Roden. Meio que óbvio, né, porque se ele fosse considerado ali culpado, ele iria pra cadeia quase que de imediato e passaria muito tempo na cadeia. Cara, acho que qualquer um ficaria ali estressado, ansioso. Difícil agora dizer o que aconteceria no julgamento. A gente tem que concordar que todo esse estresse e ansiedade causou um impacto negativo na saúde do Roden ali. Triste demais isso aí. Quero muita opinião de vocês. Contem aí nos comentários. Vou ficando por aqui. Volto com vocês no próximo vídeo, pessoal. Valeu!